É o seguinte, a gente vai agora começar a falar do símbolo do membro superior. Já pararam para pensar que o nosso corpo não para para pensar nos movimentos escapulares? A escápula acaba se adaptando à necessidade que aquele instante acaba nos causando para poder alcançar com minha mão aquele objeto. Nossos movimentos são basicamente lineares, então por exemplo, eu tenho a lousa aqui do lado. Independentemente da posição que eu esteja no meu corpo, eu posso estar de frente ou posso estar de lado. A minha mão vai trafegar no movimento mais linear possível, enquanto os torques de interação, as articulações envolvidas vão fazer as suas compensações para que minha mão trafegue na sua amplitude mais linear possível. Por conta dessa peculiaridade que a gente tem de controle do movimento, a escápula, o ombro, elas não são uma preocupação vigente no nosso sistema de movimento. Quando eu vou falar então do símbolo do membro inferior, olha que curioso, dentre todas essas questões, eu ainda tenho uma prevalência, deixa eu ver se apontar aqui fica melhor, aqui fica, da minha glenumeral sendo a única articulação onde ela não tem um acoplamento de outra estrutura para favorecer a sua coaptação. Como assim? A força da gravidade, acompanha aqui na minha setinha, é de cima para baixo, certo? No corpo inteiro. E no corpo inteiro eu vou ter sempre uma articulação conectada a outra que pode favorecer esse acoplamento. A glenumeral não, é a única que ela não fica, opa, que ela não fica bem coaptada mesmo contra a gravidade. Então ela exige que eu tenha algumas estruturas que é particularmente diferente de uma outra articulação, por exemplo, como a coxa femoral, que as duas são enatrodiais, certo? São três graus de liberdade, uma articulação sinovial, só que a glenumeral tem uma força de sucção, ela tem uma pressão osmótica negativa, mais negativa do que no quadril. É como se eu fosse querer sugar, na hora que eu vou tentar tirar esse úmero da glenóide, eu vou tentar fazer força e ela tem uma capacidade de sucção. A coxa femoral não, a coxa femoral a gente tem um ligamento redondo ali, que faz essa função para nós. Sem contar que o acetábulo é muito maior, ele consegue recobrir mais a cabeça do fêmur. Já no úmero não, no úmero eu tenho mais raso, e por conta de ser mais raso, e do úmero estar bem alinhado com a força da gravidade, eu tenho uma força negativa de sucção aqui. Sem contar todos os tecidos que aqui estão. Só que a gente está acostumado a olhar a concepção de ombro, da cintura escapular, de uma maneira muito regionalizada. E a gente viu como que o nosso sistema de movimento consegue integrar coalizões cinéticas de maneiras distintas para momentos distintos, apesar de ter um número finito de estrutura, sendo grau de liberdade, quantidade de músculos e assim por diante. Então eu gostei desse artigo, eu trouxe ele, sempre falo dele, porque ele conceitualiza o corpo humano de uma maneira como se fosse uma grua. Grua é isso aqui, é um guindaste. Então ele pega esse mesmo conceito, eu tenho uma viga, uma coluna, eu tenho uma lança, de um lado eu tenho um peso e um contrapeso do outro lado. Eu tenho as hastes que conectam esses contrapesos para mim fazendo um sistema de intensidade. Nós também temos um sistema de intensidade biológica, de biotensegridade, então eles fazem a mesma conceitualização. E aqui eu separei para vocês, resumidamente no artigo, o que seria cada base para a gente poder entender essa estrutura como um todo. Então a base é essa plataforma pélvica com estabilizadores, que são as pernas, que vão proporcionar a estabilidade e mobilidade. Então a coluna, ela fica em cima da base fornecida pela pélvica. E a pélvica é estabilizada pelas pernas. A própria coluna, por sinal, é essa torre axial. Desde cima até aqui embaixo. Conectando as musculaturas daqui de baixo até aqui em cima. Então eu vou ter os estabilizadores, essa plataforma torácica que é representada só por esse anel aqui, só que eu vou ter todas as costelas aqui, vindo até aqui embaixo. Tá? Cascata suspensiva, ela na verdade seria desde a clavícula até o trapézio aqui. Ela que suspende, então, o contrapeso, fazendo uma analogia à grua aqui. Tá? Eu vou falar, não vou citar agora a importância desse ligamento, mas vou só conceitualizar para vocês. A lança clavicular, então se isso aqui é uma lança, né, essa pontinha, a clavícula, ela também é uma lança para mim. E por sinal, extremamente importante para o movimento da minha escápula. As lesões que a gente tem na clavícula são uma das piores para poder se tratar e a pior para poder devolver um padrão cinemático para a escápula novamente. Na verdade, a gente nunca vai conseguir devolver, porque ela altera seu tamanho, ela altera o braço de resistência. Então, essa articulação fica comprometida, a externo-clavicular. A polia é basicamente a função, digamos assim, da escápula, porque quando a escápula está aqui e a minha glenoide está aqui, quando eu faço a movimentação, que a escápula precisa fazer, aliás, que a minha glenoide, aqui é meu úmero, tá? Então, meu úmero começa a subir, 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 subir. A minha escápula, que está aqui parada, ela precisa acompanhar o movimento da glenoide. É por isso que ela faz essa rotação superior, ou rotação inferior. Portanto, ela tem uma função de polia para o meu ombro. Porque se a escápula tivesse parado e meu ombro continuasse a rodar, a rodar, a rodar, eu ia ter um momento de menor coaptação, e aí uma menor transferência de energia. Então, a escápula, basicamente, ela é um osso irregular, mas a gente poderia considerar um osso cesamoide, como se fosse o osso da patela, que tem muitas conexões tessiduais ali, né? Ela serve para transferir as forças que partem da coluna ou do corpo até o braço. Então, ela é como se fosse uma plataforma, uma ponte mesmo, tá? Os motores, que são basicamente tendões, cápsula, o próprio manguito, né? A parte toda tessidual, que eles vão se aderir, eles vão se conectar para poder formar essa transferência e possibilitar essa transferência de força. E não menos importante, um servomecanismo. Essa palavra servomecanismo, ela vem daquelas condutas de controle de movimento neuromaturacional. Eu expliquei para vocês sobre o fuso muscular, por exemplo, ele é basicamente um servomecanismo da nossa sensibilidade. Não somente do comprimento e tensão da musculatura, mas do quanto que isso aqui pesa na minha mão, por exemplo. Então, o fuso e o OTG, os dois trabalham em conjuntos para eu poder ter uma noção de peso que isso tem. Então, ele trabalha como servomecanismo, assim como o ligamento cora-cumeral, que eu vou falar para vocês. Tudo bem? Então, essa é a concepção conectiva de função da escápula. Então, quando a gente vai pensar em escápula, a gente normalmente pensa qual que é o músculo primário, secundário, que está envolvendo naquela de cinese escapular, por exemplo. Mas esse conceito, ele já é ultrapassado. Hoje, a gente consegue lidar com uma melhora do padrão cinemático lidando com o corpo como um todo. Mesmo que eu... Olha, isso aqui é uma concepção bem anatômica, tá? Bem mecanicista. Eu tenho os meus porquês de não seguir totalmente essa linha. Mas mesmo por uma linha muito mecanicista, a gente tem conexão entre as musculaturas da escápula com os parabertebrais, por exemplo, tá? Então, lidar só com a escápula, só com o serrático, com o trapézio, e assim por diante, é uma conduta necessária, mas ainda numa escala menor. Eu preciso explorar isso numa escala maior, tá? Bem, dentre todos os ligamentos que nós temos no ombro, no caso, né? Os dois mais importantes. Eu vou destacar aqui o córaco clavicular, sai do processo coracoide e vai até a clavícula. Tudo bem? E tem o córaco meral, que sai do úmero até o processo coracoide. Por que os dois mais importantes? Primeiro porque vocês já pararam pra pensar que o deltóide, ele tá vindo aqui, ele vem grandão e vem até aqui embaixo. Vou usar o desenho de baixo. Ele sai daqui e vem se conectar mais ou menos até aqui embaixo, certo? Então, aquela massa muscular vai passar por cima do meu úmero e do meu acrômio. Eu não tenho, então, uma patela como a gente tem no joelho pra poder distribuir as forças tensivas que acontecem nessa articulação. Então, quem faz essa função pra mim? O próprio acrômio. Quando o deltóide se contrai, ele puxa a cabeça do úmero pra cima. E a própria contração do deltóide também força o acrômio pra baixo. Então, esse ligamento aqui ele é responsável em distribuir as forças que acontecem aqui no acrômio pro processo coracoide e pro ombro como um todo. Por isso que eu gosto de falar que o acrômio é a patela do ombro. Tudo bem? Ele que suporta as cargas tensivas aqui. E por isso que qualquer inabilidade dessa articulação ou de qualquer uma desses ligamentos são um grande comprometedor da função do ombro. Tá bom? Então, eu vou fazer o ombro. Então,